E você já sabe, sexta-feira é dia de cinema aqui na Rede Minas. Hoje, Samuel Guimarães te convida para conhecer um pouco mais do filme Lá Nas Matas Tem. Uma oportunidade para conhecer e ver, sentir os sabores tradicionais em Minas. Oi, gente! Você que está aí assistindo ao Jornal Minas, daqui a pouquinho é hora do Faixa de Cinema e eu quero a sua companhia. Na sessão de hoje, vamos exibir o longa Lá Nas Matas Tem. Dirigido pela dupla Pedro Asparran e César Guimarães. O filme foi realizado em contagem e faz parte do projeto Saberes Tradicionais da UFMG, que busca preservar saberes das culturas afrodescendentes, indígenas e também as populares. É um filme muito interessante e eu espero você logo mais às 11 da noite. Até lá!